Olá, de volta aqui na Criativa Online falando com o Nengo, vice-prefeito, candidato a vice-prefeito aqui ao lado de Radamã e Vazedo. Nengo que tem mandato até o dia 31 de dezembro enquanto vereador. Tem história no Legislativo e agora querendo também fazer história no Executivo Municipal aqui de Vazedo. Criativa Online, Nengo. Boa noite. Eu fico muito alegre por esse dia e, no mesmo tempo, eu quero dizer a vocês que eu nunca pensava em minha vida e eu ia continuar sendo pré-candidato, porque eu fiquei tão decepcionado com a política que eu nunca esperava uma coisa dessa e eu cheguei a dizer lá no plenário, mais uma vez, que eu não era candidato a nada porque eu fiquei muito decepcionado, fiquei muito decepcionado por o que aconteceu, porque, meu amigo, eu... Obrigado. É um menininho chegando aqui para passar o álcool nas mãos, né? Tem que se cuidar, né, Nengo? Certeza. Então, eu quero dizer a vocês que eu fui eleito seis vezes como vereador no PTB. O primeiro partido que eu me filiei até hoje eu estou. Eu tive um convite, posso dizer que eu tive um convite na época que eu estava com o senhor prefeito Bahia para eu ir fazer parte da chapa, mas nós fizemos um trabalho de 2013, 2014, 2015, 2016. Eu imaginei, eu digo, isso não é negócio de fazer, né? E então, eu fiquei... Eu pensava que ia ser... Não querendo me beneficiar, que ele saiu dizendo, peraí, que eu queria a secretaria, isso e aquilo, eu nunca pedi isso. Radamã é por prova aí, eu fiz parte, estou fazendo parte do grupo de Radamã. Eu fico muito feliz, fazer parte da caminhada do prefeito, do pré-candidato a prefeito Radamã Barreto, porque foi um trabalho bom na cidade de Vazendo e representou o povo bem. E o que o senhor prefeito falou e muitas coisas ele não cumpriu. Que nem... Eu mesmo me sinto culpado porque eu saí pelas casas dos outros mentindo uma coisa que não era correta. Eu fico muito triste com isso. Sempre há tempo para corrigir, para voltar atrás, né? Com certeza. E eu quero pedir ao povo de Vazendo que cada um converse com jovem, idoso, criança e tudo, enfim, para nós, nós, regredar o nosso município, para o povo de Vazendo sentir alegria. Porque hoje o povo de Vazendo está sendo corrigido. E isso é muito triste para a gente que somos políticos. Que a gente... Eu mesmo não pensava uma coisa dessa. Muito obrigado pela atenção. Boa sorte sempre, viu? Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.